Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Cara, hoje eu vou gravar um vlog, esses meias assim, peguei a câmera e falei Vou gravar um vlog que eu tô feliz, tô contente e quero gravar um vlog Tá eu aqui, a Penelopinha, fala com a galera Oi gente, eu sou a Penelopinha O Leitão tá na casa da minha mãe, que eu deixei ele lá Porque minha mãe gosta muito do Leitão Daqui a pouco eu vou lá buscar o Leitão e trazer ele pra aqui Pra ficar junto com o Melopinha Vai ficar junto comigo, meu irmão Sai fora Bora, pote de esterco Bom galera, eu queria conversar um pouquinho com vocês Em maio, nosso canal bateu Ele é fevereiro, março, abril, maio, junho Em junho, nosso canal bateu o recorde de visualizações que poderia ter no nosso canal Que já houve, batemos 33 milhões de visualizações Porém, julho e agosto, eu tava um pouquinho Um pouquinho ocupado Eu não conseguia trazer a frequência de 4 vídeos por dia Tava trazendo 1 vídeo por dia E as vezes, tinha dias que eu não trazia nenhum E nós caímos de 33 milhões pra 16 milhões mensais Foi agora do mês de agosto Fizemos 16 milhões Porém, agora em setembro galera, eu tô muito feliz Eu consegui, tô conseguindo voltar a postar os 4 vídeos Nossa, aqui eu tô parecendo um fantasma de Notre Dame Consegui voltar a postar os 4 vídeos de novo E a gente tá subindo, estamos pegando quase 1 milhão de visualizações por dia O que é muito bom Me dá uma opinião, vem aqui E cara, é muito agradável a gente entrar no nosso canal E ir lá no Social Blaze e ver como que ele tá correndo Eu vou ficar aqui sentado Porque aqui eu converso melhor com vocês Acho que igual um crocodilo Fica aí, Pena Não Não Eu não gosto que ela suba nesse sofá porque é branquinho Aí ela fica ali, ó Como uma cocodilinha Acabei de assistir Narcos, cara O Márcio tinha falado Veram? O Narcos tá muito bom Eu tinha assistido um episódio no dia No outro dia assisti 3 E de sábado, galera Pra domingo Eu e tudo ficamos de 7h30 da noite Até 3h50 da manhã Assistindo Narcos Devoramos a segunda temporada toda E acabou E agora eu tô triste Porque eu quero ver mais e não tem Vou dar spoiler, hein Vou dar spoiler Mentira Mas assistam, galera Assistam, Narcos Recomendo pra caramba Tá muito bacana a série Pô Cada episódio São 50 e poucos minutos, velho Eu assisti 7 episódios Em um dia só Eu e Duda Eu claro que parei um pouquinho pra gente comer Fui buscar comida pra gente E coisa e tal Eu vou sentar aqui agora Cara, eu fico cansado de ficar andando Eu gosto de sentar E cara, foi muito bom Eu só queria aparecer aqui no canal Pra trocar uma ideiazinha com vocês Tá aqui a mana Penelope Melopinha, para de coçar as pulgas Melopinha Melope, melope Pula, pula Toma 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 Ai que bonitinho Meu bebezinho Meu bebezinho Eu sou bebezinho Meu bebezinho Meu bebezinho Melopinha é muito bonita, velho Que cachorrinha bonita Bom, nós vamos daqui a pouco Duda tá terminando de se arrumar ali em cima Nós vamos daqui a pouco Buscar o leitão Pra ficar junto com a Penelope E é isso galera Eu queria dar um update para vocês E obrigado pela companhia O Youtube também tava atrapalhando pra caramba Tava enviando nossas visualizações Nossos vídeos A nossos inscritos Mesmo aqueles que apertam o sininho Se você tá vendo o celular Tem um sininho ali no meu canal Aperta no sininho Se eu receber notificações Ou não Porque esse Youtube tá meio doidão Mas é isso galera Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Espero que tenham curtido Esse vlog aqui Que eu tô gravando no domingo Deve sair segunda Vamos ver Um grande abraço a todos vocês Fiquem Bem